Quando eu conheci a IPM foi através do Jovens Talentes, estava atuando na prefeitura de Presidente de Getúlio, quando eu me abatei a oportunidade para vir. O curso de Jovens Talentes agregou bastante para mim, tive um ótimo professor, o professor Matheus do Livramento, ele ensinou para mim o HTML, CSS, JavaScript, PHP e o Possibles SQL. A gente tinha um ótimo maquinário, tínhamos computadores de alta qualidade, mais modernos, a gente teve a questão de funcionamento do sistema, então a gente pegou e programou, fez ele funcionar, ele mostrou tudo passo a passo na prática junto. E eu fiz o curso, tirei boas notas e eu entrei como estagiário. Do estágio fui acolhido pelo Gerson, meu primeiro coordenador. Depois do estágio fui contratado, permaneci na qualidade no fiscal atual e a princípio, mesmo estando ainda na qualidade, tenho acesso ao Dnet, consigo analisar o código fonte, para ir praticando algumas questões de programação para futuramente estar ingressando como programador. Quando cheguei aqui o pessoal foi muito acolhedor comigo, sempre me ensinando coisa nova. Os momentos que eu precisei sempre estavam ali para me ajudar na questão de funcionamento do software e conhecimentos práticos. Sempre muito atento ao colaborador, a gente tem uma comunicação interna muito abrangente, desde a auto-administração ao pessoal da programação, todos estão lá dentro, conseguem se comunicar. Tem um canto de jogos também, para dar uma parede ser na mente, para poder se distrair um pouco. Eu moro em Presidente de Getúlio e aqui na região do Alto Vale é muito bom de se viver. A gente tem tudo próximo, temos cinema aqui em Rio de Sul, temos pub, temos vários lugares para se divertir, passar o tempo. A questão de segurança é o melhor que tem, porque não preciso me preocupar com furto ou algo do gênero, o pessoal daqui é muito agradável, pode conversar, vão ser bem simpáticos e gosto muito de trabalhar na IPM. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL